Recorda Recorda que muito te ama Por ti padeceu o Senhor Louvemos a Deus Pai eterno Que suas promessas nos dê Louvemos Jesus em Pítero O Senhor do Universo e do Céu Orando elevo ao alto Ao trono do bom Redentor O meu coração que muito grato Jubila por seu grande amor Louvemos a Deus Pai eterno Que suas promessas nos dê Louvemos Jesus em Pítero O Senhor do Universo e do Céu Ó glória a Deus nas alturas Pois nos enviou o Senhor A fim de sofrer amarguras E dar-nos seu reino de amor Louvemos a Deus Pai eterno Que suas promessas nos dê Louvemos Jesus em Pítero O Senhor do Universo e do Céu Louvemos a Deus Pai eterno O Senhor do Universo e do Céu O Senhor do Universo e do Céu O Senhor do Universo e do Céu